Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje é mais um dia do que de VEDA aqui no canal. E nesse VEDA de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os meus hábitos de leitura. Eu sei que muita gente às vezes acaba ficando curioso quando o pessoal tem canal no YouTube falando de livros porque às vezes a gente parece que lê horrores, né? Lê muito. E as pessoas perguntam, mas como é que você lê tanto? O que você faz pra ler tanto? Quais os livros, os gêneros que você mais gosta? Como que você organiza as suas leituras? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os meus hábitos de leitura. É claro, gente, é algo super pessoal. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Primeiro, eu sou uma pessoa que gosto de ler desde sempre. Eu não lembro de ser forçada a ler. Eu lembro de desde criança amar bibliotecas, amar livros. Os meus presentes preferidos quando eu era criança não eram brinquedos, não eram roupas, comida, passeio, nada. Eram livros. Sempre foram livros. Eu sempre fui apaixonada pela leitura, por esse universo. Desde pequena eu lembro de antes de eu saber ler e escrever, eu olhava assim os livros, eu olhava a Bíblia e ficava pensando o que será que tá escrito aqui? Quando que eu vou aprender a escrever e a ler? Então pra mim sempre foi algo muito parte do que eu sou. Sempre fez parte de mim desde sempre. Então leitura nunca foi uma obrigação pra mim. E eu sempre devorei os livros. Ou seja, a minha forma de ler é muito rápida. Eu não sei como, talvez porque eu gosto de ler desde sempre, eu não sei o que acontece. Mas eu leio de uma forma muito rápida e eu absorvo tudo. Não é que, ah, ele leu e não sabe o que tá lendo, sabe? Só passou os olhos. Não. Eu leio de uma forma realmente muito rápida. Eu falo muito rápida, eu tenho que me policiar. Mas eu acho que isso também faz com que eu leia mais. Porque assim, eu leio de uma forma muito rápida. Uma outra coisa que eu acho que daí me faz ler talvez menos é que eu tento, gente, mas é muito difícil pra mim ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu não consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu já tentei, eu já li mais de um livro ao mesmo tempo. Mas pra mim, Elaize, não funciona. Eu sei que muita gente que fala, ah, como ler mais? Eles falam, né? Ah, ler mais de um livro ao mesmo tempo e tudo mais. Mas pra mim, não funciona. Eu, parece que eu tô traindo outro livro, sabe? Porque eu poderia tá lendo aquele livro, mas eu tô lendo outro e vice-versa. E daí eu não acabo nenhum nem outro. Então pra mim, não funciona. Eu tenho que ler um livro de cada vez e assim eu acabo lendo mais rápido. Mas talvez diminua a quantidade de livro, né? Porque tem gente que, sei lá, pega um mês e lê onze de uma vez só. Não, eu posso até ler onze, mas eu tenho que ler um de cada vez. Eu não consigo juntar várias leituras ao mesmo tempo. E não é que eu confunda a história. É simplesmente que não me sinto confortável. Pra mim, não funciona. Algo que é diferente também é que eu não faço marcação nos livros. Aliás, eu tenho dois livros cristãos que eu tenho marcações com post-its. Porque eu acabei estudando um pouquinho esses livros e olhando também na bíblia, as referências. Então eu acabei estudando eles. Então daí sim eu tenho os post-its. Mas nos livros gerais, livros de romance, enfim, eu não uso post-it. Eu acabo não marcando nada na história. E eu muito menos risco livro, gente. Não funciona pra mim. Eu ganhei, há um tempo atrás, eu ganhei um livro da minha irmã que era justamente pra riscar. E gente, como dói meu coração. Eu não consigo riscar um livro. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não consigo sublinhar livro. Eu não consigo fazer uma estrelinha. Não. Eu não consigo escrever nos livros. Então até eu uso post-it, mas... Vocês veem os meus livros. Nunca tem post-it. Só nesses livros cristãos que foram mais de estudo mesmo. Mas eu não uso. E eu consigo lembrar das personagens, eu consigo lembrar das histórias, dos momentos marcantes. Eu não necessito daqueles post-its pra guardar alguma coisa na hora que eu vou fazer resenha pra vocês. Então talvez seja hábito já de ler e não usar nenhum tipo de post-it. Na hora de ler, eu não preciso de silêncio total. É lógico, gente. Qual é a melhor forma de ler? É você no seu cantinho especial da casa, numa praça, enfim. Eu gosto de ler em casa com um cafezinho, um chocolate quente, quem não, né? Assim, no frio. Mas não necessariamente. Eu posso estar no carro com o som ligado e lendo. Eu posso estar num lugar super barulhento. Eu posso estar num ponto de ônibus. Eu posso estar na rua. Não importa. Eu posso estar em casa com todo mundo falando. Eu consigo me concentrar e ler. Então pra mim não é um pré-requisito estar em silêncio total pra ler. Claro que a gente prefere. Lógico, como eu falei. Aquele lugar mais calmo, mais silencioso. Você e o livro. Aquela relação de amor. Mas não é algo que me atrapalhe. Eu consigo tranquilamente ler em um lugar com bastante barulho. Gente, eu falei que eu gosto, né? De um chazinho, um cafezinho, um chocolate quente pra ler. Mas assim, eu tomo muito cuidado. A xícara fica do outro lado. Porque eu tenho muito, muito cuidado com os meus livros. Eu, por exemplo, não como enquanto eu estou lendo. Eu não fico ali, assim, o café aqui e o livro aqui, né? Eu tenho muito cuidado. Eu deixo o café, por exemplo, bem longe. Que caso aconteça algum acidente, não vá pegar no meu livro. Outro fato, juntando a isso, é que eu sou muito, muito, muito ciumenta com os meus livros. Gente, essa minha estante, de vez em quando eu estou limpando e arrumando. E tem bastante livro. Mês passado, eu limpei ela na segunda-feira, digamos assim. E na outra segunda eu estava limpando de novo. Tirando todos os livros. Por quê? Eu passei aqueles, tipo, lustra móveis. E o meu pai leu que isso estraga os livros. Então eu tirei tudo, passei só água, álcool e coloquei tudo de novo. Então eu sou muito ciumenta com os meus livros. Eu vivo cuidando deles, limpando. E eu gosto de eu limpar. Eu não gosto que ninguém mexa neles. Porque, né? Gente louca, gente. Eu sou louca. Só pode. Porque eu tenho muito ciúme. E entramos, então, nesse último fato. Eu não empresto livros. É, eu sei. Eu não sou uma pessoa tão boa assim. Mas é sério. Eu dou livros. Sabe? Se eu sei que a pessoa gostou daquele livro. Ou quer presentear alguém que eu sei que gosta de ler. Eu dou livros. Mas emprestar, eu não empresto nem aqui pro pessoal de casa, gente. Eu sou muito pirada. Eu não consigo emprestar livros. Porque eu tenho todo um cuidado com o livro que eu acho que a pessoa não vai ter. Enfim. É falha minha. Eu sei. Mas eu não consigo emprestar livros. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e o último fato talvez seja que pra mim também não importa o barulho. Eu falei. Mas também não importa a hora. Eu posso ler de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Eu acho que é uma inspiração. Aquela vontade. Aquele momento. Ah, eu tô com vontade de ler. Então eu vou lá e leio. E também não é algo forçado. Eu acho que muitas pessoas acabam não gostando de ler. Porque é algo forçado. É algo, às vezes, na escola. Aquele livro que não curtiu. E eu acho que todo mundo tem um gênero. Tem um livro especial. Que combina com o estilo de cada um. E que fará essa pessoa, então, gostar de ler. Eu amo ler. Eu amo todos os gêneros. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas empacam nisso. Ah, eu tenho que ler. Que coisa chata, não. Eu amo ler. Eu tenho livros aqui. Eu tenho um canal do YouTube. Mas eu não leio quando eu não tô com vontade. E nem sempre a gente tá com vontade. Então eu acho que isso também é bacana. Respeitar quando você está com vontade de ler. E se permitir a conhecer novas coisas. Novos autores e novos livros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber quais os hábitos de leitura de vocês, hein. Deixa nos comentários que eu vou adorar compartilhar. E rir também. Porque, às vezes, a gente tem cada hábito que, olha. É só pra rir mesmo, né. Então, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Já vai deixando joinha. E não esquece. É novo. Se inscreve. Vem participar dessa família. E, claro, não perder nenhum vídeo. Aliás, esse mês tem vídeo todo dia pra vocês. Um beijão a todos. Até o próximo vídeo.